o pessoal é boa tarde já na verdade é final de tarde eu tô aqui na área de casa aqui é um tanto quanto assim me desculpe aí gripado e tal mas eu quero interagir e fazer pelo menos um vídeo a cada 15 dias para gente interagindo aí tá então se tiver alguma falha aí me desculpe mas eu procuro fazer é ao vivo né assim sem corte e tal é porque eu não gosto muito de ter aquele trabalhar com o negócio de emendar os vídeos né mas vamos ao que interessa e deixe de conversa né eu quero falar aqui pessoal sobre cuidados com gado agora é um cuidado de forma especial não é com gado no geral tá certo então a desculpa aí viu mas cuidados com gado num um especial ali se olhar para uma vaca olhar para um animal e centralizar nele para que você não tenha prejuízo é futuro o cenário aqui eu eu acho que tá maravilhoso pelo menos para mim eu espero que para você também tá assistindo possa ser satisfatório né eu tô aqui na área de casa e a porteira tá aberta e o gado tá ali atrás é porque eu troquei um outro gado ali de pasto são dois lotes aqui e aí elas vieram para aí ficaram uma cheira na outra tal é incrível a receptividade dela não tem então também quero aí é agradecer primeiramente a deus tá por ele nos dá vida nos dá o ar que respiramos então é a ideia que não é falar de religião mas do cuidado é cuidado também com a nossa alma o cuidado que devemos ter de buscar é em deus nas escrituras na bíblia é um aprimoramento para nossa vida tá certo independente da religião mas busque em deus é assim como tô falando aqui de cuidados especial com é um bicho aqui né também quero é deixar que deus se se preocupa com a gente deus ama a gente e ele cuida da gente de forma especial como na palavra dele diz que o importante para deus não são as noventa e nove ovelhas que estão dentro do aprisco e sim aquela que está fora ou ferida né isso então para mim aqui eu tenho que cuidar não somente da vaca que tá bem das que estão aqui dentro eu me preocupo muito mais com as que estão lá no vizinho que de repente saiu passou uma cerca ou que tá doente né então isso é muito importante a gente ter esse conceito aí diante de deus tá e eu espero que você entenda e busque no senhor louvado seja o teu nome ó deus de israel e obrigado por esse momento maravilhoso mas dando continuidade aí quero dizer pra você também por favor se inscreva aí no canal deixa o joinha aí para a gilson oliveira da vida na fazenda tá certo manda para os amigos compartilha né o meu foco aqui com esses vídeos pessoal é que isso possa chegar o mais longe possível é como no nordeste né eu tive lá em agora poucos dias atrás e lá não tem o acesso a um sal mineral proteínado não tem infelizmente eu né procurei lá em algumas lojas e tal então o foco é que isso aconteça não porque eu tenho uma marca para vender olha ali ó o encontro dos marrocos ali ó a cena vai ser até legal não sei se eu vou conseguir me controlar pessoal falando aí com essas duas crianças ali querendo dar um show ali a parte para nós né mas voltando para o nosso assunto e eu peço que compartilhe por isso porque chega em lugares onde as pessoas não fazem uso e de repente podem pode fazer uma diferença porque uma boa parte do brasil sabe que o uso de mineral uso de cuidados com certos remédios com um remédio para carrapato sem ser aquele sal a base de alho e tudo isso é muito importante eu não quero sair do foco que eu falei aí no início mas esse é o objetivo desse canal é espalhar o que eu tenho vivido aqui no meu dia a dia com genética com melhoramento ligado é só tem três anos que eu tô aqui e eu já considero que dei um pulo assim significativo mas voltando lá para o assunto mais mas é que eu quero dar mais um foco é em relação aos cuidados com uma vaca né há pouco tempo eu relatei aí no instagram eu perdi uma vaca aqui é tem uns dois três dias eu perdi uma vaca e quase que eu ia perdendo duas pessoal e por que porque infelizmente eu fiquei de olho em tudo e ao mesmo tempo não foquei naquela que tava doente o quanto eu deveria ter focado né então é simples cuidar de gado como eu cuido aqui né eu tenho um rebanho aqui que não me dá muito trabalho eu trato bem com sal bom né eu aplico as vacinas na no tempo certo os remédios para carrapato para o vermífugo né uma vitamina de vez em quando eu aplico também então eu faço isso certinho e tal e dou um sal mineral de qualidade graças a deus aqui eu procuro fazer isso né mas no meio das vacas que eu tenho aqui uma eu tive problema e quase que a perdi e aí o a dica que eu quero dar dica que eu quero passar é simples não é tão assim é fora do comum não tá mas que todos esses detalhes aí quem o que eu venho dizendo desses cuidados eles são necessários mas todos esses aí eu faço porém não viu problema que aquela vaca tava a o que ela tava passando né eu acabei que achando que era uma coisa e na base do olhômetro fiquei aguardando ela melhorar e ela não melhorou pessoal ela foi piorando e foi piorando e logo depois por incrível que pareça ela pariu magra no estado é bem magra mesmo né e pariu e eu falei vou perder a vaca né é enfim tentei de um jeito de outra ela ó troquei o o gado de pasto ela quase não veio e o bezerrinho do lado dela ali molinho e lascado sabe eu falei meu deus agora perder a vaca perder o bezerro também né tadinho fiquei morrendo de dó dele até porque não tinha leite para beber porque nesse mesmo dia que ela pariu e que eu vi tudo isso eu me cobrei né como é que essa vaca não melhorou hoje tem um mês que ela apartou bezerro e ela não melhorou ela a decadência dela foi muito grande ela caiu muito rápido quando eu me cobrei é disso pessoal me veio a mente que não bastava eu tá aplicando nela vitamina como eu apliquei albendazol como eu apliquei ah meu deus do céu viu olha tá rindo aqui escutaram o barulho tu é doido meu só não morri porque não foi a hora é a cachorrinha que tem aqui brigando com o gato aqui de baixo tá ó ela aí ó e o gato cadê o gato o gato deu uma bruta e aí para mim contar a história assim do que eu fiz né e eu quando a vi falei não é nada disso o que tá acontecendo com essa vaca só pode ser é falta de cálcio cara eu eu fiquei triste comigo mesmo fiquei triste comigo mesmo porque levei ela no curral prendi ela no curral e já fui comprar o remédio para poder fazer porque era exatamente aquilo pessoal um detalhe simples muito simples e que eu não me atentei para aquilo e eu podia ter perdido a vaca sabe ainda bem que ela tinha um sal de qualidade para lamber de vez em quando mas eu não sei exatamente o que aconteceu os dentes dela tava mole sabe a vaca só tem dente nessa parte de baixo né e o mole mole então o capim que ela tava pegando assim vamos dizer se ela pegava dez folhas ela com saúde bem ela pega dez folhas e corta ele né com entre o dente de baixo e tipo uma gengiva em cima assim ela arranca vamos dizer que ela corte dez folhas de capim quando ela tá ruim ela fica cortando a média de sete cinco e eu percebi a vaca lá quando eu reparei ela quando criou lá que eu percebi que era isso que ela foi assim no capim assim ó com a boca e ela pegou um abocanhou e deixou quase tudo lá porque ela não dava conta pessoal acredita de cortar o capim e o capim não é muito duro é brequiara comum né se fosse aí um mg5 tá um capim mais tipo mais taludo tudo bem mas não era brequiara e brequiara nova não era nem brequiara velha sabe folha de brequiara velha mas ela não tava conseguindo de jeito nenhum é pegar o capim né e eu fiquei meu deus do céu apliquei o remédio nela é eu não sei se depende de região para região pessoal mas a eu apliquei um remédio a base de cálcio aí na sua região você pergunta o pessoal das lojas aí que eles vão te indicar o meu e foi a base de cálcio foi era 200 ml 100 ml aplicou no pé da gengiva dela assim ó bem na gengiva mesmo assim ó sabe abaixo do dente cara eu acho que aquele doeu tá mas enfim teve que fazer né agulha bem fininha tá eu mesmo fiz na moralzinha assim pá devagarzinho devagarzinho aí fiz os 100 ml depois 100 ml na carne assim dela e apliquei uma vitamina também e apliquei mais um albedazol dela para limpar as baratinhas de bucho tudo de dentro dela né e aí sim fiz esse remédio e esperei ali é uns sete dias já com ela separada num pasto e colocando adaptando ela na ração para ela se recuperar né coloquei lá primeiro é uns dois quilos de ração foi mais ou menos uns dois quilos dois pouquinho porque eu coloquei uma mistura lá e tal então deu uns dois quilos e duzentas mais ou menos e pessoal ela tava tão ruim cara que ela não foi nem lá ela passou uns três dias que não foi na cocheira acredita aí eu desanimei falei ela vai morrer eu chegava lá o bezerro em sequinho rapaz aí por incrível que pareça logo depois o bezerro mamando um pouquinho de leite que tinha e com um monte de remédio que eu apliquei nela a pai que ele deu uma peladeira no bezerro sabe que chama é uma é uma peladeira intoxicação intoxicação deu pela senhor o pelo cai todinho e se não tiver cuidado até mata tá tem que ter cuidado aí eu apliquei remédio nele duas vezes aí porque os remédios que eu apliquei nela eram eram fortes né e aí isso com certeza entrou na corrente sanguínea dela e no leite automaticamente e o bezerro incintiu aí eu apliquei o remédio duas vezes no bezerro apliquei uma vitamina também no bezerro e coloquei a ração três dias cara ela não foi nem na na cocheira acredita falei meu deus eu perdi a vaca deitada na sombra lá me lascada e tal aí quando foi no quarto dia eu fui lá de de cavalo e falei vou botar ela lá para o lado da cocheira aí fui devagarzinho com a égua e tal e cuidando devagarzinho e tal e ela indo até que ela chegou na cocheira e ela cheirou assim tal mas não se ligou muito não cheirou e foi embora eu falei mas rapaz desculpa aí mas parece que um bicho pegou eu aqui que dá uma cocheira danada não tem então é aí ela passou direto mas eu falei bom mas pelo menos ela percebeu que tem alguma coisa agradável ali né aí no quinto dia quando eu fui lá ela tinha comido um pouco mas bem pouco dos dois quilos ela comeu sei lá uns 200 gramas eu acho é mas tinha comida né alguma coisa 300 não sei aí no sexto eu nem fui vi ela de longe quando foi no sétimo dia que eu fui tinha limpado o coche acredita já tinha comido tudo eu acho que a borrachudo tem aqui que aqui tem um borrachudinho que eu tô vendo eles voando aqui perto deu então é aí ela ela tinha comido tudo fui lá coloquei mais uns três quilos porque eu também não podia colocar muito é pelo fato dela tá debilitada e comer aquele tudo a base de soja né eu coloquei soja e milho e mineral um pouco de mineral uma proporção aí de 10% do valor sabe para ela para ela consumir e para poder não ter ureia e tal também dentro porque senão fica muito forte vai dar problema nela né aí coloquei isso para ela três quilos aí ela consumiu em dois dias aí eu passei uns três dias dando isso depois eu aumentei a o volume coloquei quatro quilos ela comia quatro quilos em dois dias aí depois eu aumentei de novo depois de alguns dias para cinco para seis agora eu tô colocando sete quilos e ela tá comendo em dois dias dois de pouquinho sabe é tá no que eu queria tá no que eu queria eu adaptei ela o que eu queria para ela se recuperar tá se recuperando bem até o bezerrinho tá legal sabe dizer em tá bem bem gordinho e ele é pequenininho porque pelo fato de dela ter gerado ele uma condição corpórea muito baixa né é ele ele sofreu muito então a nasceu pequeno mas ele tá gordinho já eu tô muito feliz e ela também tá dando uma recuperadinha em relação a engordar ficar gorda né eu acho que vai ser difícil por uns dias porque eu vou continuar dando a ração para ela sabe mas o bezerro mamando direto vai puxar os nutrientes dela muito e aí a recuperação dela é um pouco lenta mas ela o fato dela não engordar não quer dizer que ela tá doente né é isso quer dizer que ela tá se recuperando aos poucos mas eu não perdi essa vaca por pouco e olha um detalhe você sabe quanto custa o remédio cara se não me engano eu paguei vinte e vinte e três reais três reais sei lá um negócio assim baratinho o remédio sabe foi foi vinte e três teve um outro aí tudo ficou quarenta e dois reais então por um descuido por um vacilo eu quase perco uma vaca e o bezerro junto né adiantando o caso ali que esse vídeo tava programado para fazer ele antes eu perdi uma vaca ali tem dias atrás e eu vou contar um pouco o que aconteceu pessoal aqui na minha propriedade tem tinha um capim bombaça muito grande passou uns dois anos aquele capim bombaça crescendo sem gado lá porque era um café e aí não tinha cerca tal e o gado saía para uma propriedade lá do vizinho que a cerca era meia ruim e eu não queria colocar o gado lá né aí passei dois anos até formar o restante do pasto para que fosse tudo capim né aí essa por isso que essa bombaça ficou grandona assim e eu também não tinha muita precisão porque o gado aqui era pouco quando eu soltei o gado para lá o gado começou comer as folhas coisas ficam os talos pessoal e tipo aquele capim napragom lá do do nordeste lá do ceará lá no meu avô tem muito ele sabe e e aí a vaca foi comer eu creio que foi porque ela tava lá tava bem tava legal e isso faz uns dois anos sabe e ela foi comer lá e eu creio que feriu a o olho dela membrana do olho dela rapaz aí e depois aquilo ficou saindo umas coisas e tal e eu não me liguei não inflamava nem nada ela ficava de boa aí depois passou né a aquela inflamação recuperou bem ao marrocão vindo ali de volta o gado subiu lá para cima o boi levou as vacas embora aí ficou sozinho aí comecei graça então aí parou aquela secreção de sair né e tal e eu falei acho que não vai dar nada não depois de uns meses voltou de novo a a secreção né descendo no 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 olho dela e molhava assim um pouco da da cara dela né e aí foi passando os dias melhorava de novo e eu vacilei pessoal a eu vi no globo rural um tempo atrás aí tem pouco tempo e eu falei caramba que ele é o problema da minha vaca olha mas mesmo assim acabei que não cuidando olha eu vacilei sou sincero a dizer tô sendo sincero a dizer acabei não cuidando ou por desleixo ou por achar que nem era né mas é pelo fato de ser gato nelório quando você traz no curral aí nem se liga muito e acabei vacilando sei que isso virou um câncer no olho dela e entrou no sistema nervoso dela porque paralisou um lado dela assim sabe quando eu trouxe ela no curral viajei para o Ceará né aí passei uma semana lá entre lá e cá uns 15 dias aí quando eu voltei ela tinha piorado demais quando eu cheguei minha esposa me falou por telefone eu falei tá não tá muito legal não não eu tô já chegando eu vejo oxe rapaz aquele negócio tinha tava feio aí ainda fiz uma cirurgia nela tal e infelizmente é não não deu certo infelizmente ela ela morreu não aguentou porque tava muito debilitada né uma parte dela não magra demais mas o problema é que parou uma parte dela assim ela andava com uma mão certa e a outra meia travada eu não sei explicar bem não mas assim o veterinário disse mais que operou ela que se aquele negócio tivesse entrado na corrente sanguínea dela na corrente é no organismo dela lá ela não ia aguentar né e foi o que aconteceu aí nós apliquei os remédios tal tudo certinho mas ela não recuperou bem não aí foi e foi e aí acabou que não aguentou então eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês possam aí também na propriedade de vocês é cuidarem de detalhes assim porque pessoal na moral isso faz diferença né você perdeu uma vaca e às vezes por descuido né no meu caso aqui eu acredito que foi que assim que eu vi o problema era pra mim ter ido atrás da solução né e eu não fui então essa é a minha dica pra que você fique atento a esses detalhes observe a vaca tá magra demais né observe ela comendo pra ver se ela tá torando o capim direitinho cortando ali igual a navalha se não tiver é falta de cálcio procure é uma loja agropecuária da sua região faça isso aplique as vacinas no tempo certo aplique de vez em quando uma vitamina no seu gado um vermívio para combater carrapato baratinho de bucho tá que você vai ter uma produtividade boa e o seu gado vai estar sempre sadio né eu falo isso pessoal porque tô aprendendo aqui tá e aí a minha ideia de compartilhar isso com vocês é nesse sentido aí tá é um grande abraço eu não tô com anotações aqui dos comentários é tá em casa mas um grande abraço para vocês e para vocês todos que assistem os vídeos por favor compartilhe aí com seus amigos né se inscreva no canal para se inscrever no canal pessoal tem escrito aí ó do lado é porque eu não eu não edito vídeo aí ele não tem é dizendo como é mas aí do lado ó do meu lado aí eu não sei se é desse lado aqui você é desse aqui assim ó do outro que tem o nominho inscrever-se aí você aperta vermelhinho você aperta clica lá depois clica no sininho que fica um tracinho assim ó nele clica nele que você recebe as notificações quando eu postar novos vídeos e também compartilha com os amigos e deixa o joinha se você gostou aí do comentário do papo é aqui que a gente tá trocando que na verdade eu tô falando aqui para vocês como se vocês estivessem aqui né eu agradeço por vocês assistirem aí se assistirão até o final muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de tá aí dentro da casa de vocês tá eu peço licença é para isso e agradeço também nos celular de vocês aí muito obrigado nos computador vocês assistem e essas são dicas de uma pessoa que tá aqui que viveu com você que tá aí do outro lado às vezes no escritório ou sei lá né no trabalho qualquer trabalho aí fazendo alguma coisa só não tá no sítio aqui né eu um dia tive assim e hoje graças a deus mexo com gado tô aqui mexendo com gado e aprendendo e dividindo isso pra vocês então eu espero que vocês gostem esse é o meu intuito de passar essas informações aí tá eu não sou formado em nada tal tipo assim não quero tipo me graduar e é só isso mesmo é passar essas informações vocês poderem estar mais por dentro do dia a dia de um sítio de uma fazenda tá esse é o meu intuito e eu sou grato a deus por vocês assistirem e por me darem essa oportunidade de estarmos aí trocando essas ideias tá então no próximo vídeo eu vou selecionar os comentários aí e mandar um abraço aí para uma galera é diferente aí que eu gosto que eu considero e fico muito grato a deus por cada um de vocês que comenta que fala até porque o comentário pessoal é muito importante porque no seu comentário uma pessoa lê e ela responde ou então ela já desperta uma curiosidade de alguma coisa isso é muito importante comentem aí troca informações nós vamos aprender nós vamos crescer e eu acredito no sucesso da pecuária e eu acredito no meu sucesso e acredito no seu sucesso acredite você também vai dar certo que ali tá tendo uma briga desigual não tá não pessoal ó aí eu fico filmando aqui como se eu estivesse fazendo um grande abraço pessoal do seu amigo gilson sim vai lá no instagram também bó é o instagram é fazenda g3 e não é fazenda não mas não é faz alguma coisa todo dia um grande abraço tamo junto sempre